Ontem Lula esteve no Flow Podcast e basicamente quebrou a internet. Quebrou a internet, quebrou recordes históricos e ao mesmo tempo refutou de maneira incontestável o Monarque. A gente vai entender isso aqui hoje, mas antes disso já curta esse vídeo, deixe que baixe no comentário uma boa tarde, se inscreva aqui no canal, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento e também só lembrando que nesse momento estamos no auge das eleições e eu preciso falar com vocês sobre segurança digital e sobre o Surfshark, que é um serviço de VPN que vai te proporcionar mais segurança na internet e também abrir uma vasta possibilidade para você. Eu explico. E aqui eu posso mencionar minha própria experiência individual em relação a isso, porque quando eu comecei a falar de política na internet, de extrema direita também, eu recebi muitos ataques na internet. E uma das recomendações dadas por profissionais de segurança digital foi de ter um serviço VPN, de usar um serviço VPN para que eu pudesse me proteger, criptografar meus dados e também proteger o meu IP de modo que ninguém soubesse de onde estava me conectando. Basta a gente pensar que serviços como VPN e Surfshark são usados no mundo inteiro por jornalistas, comunicadores, de modo a se proteger e também de modo a driblar a censura estatal de países autoritários. Mas é evidente que, além da segurança digital, o Surfshark fornece outras possibilidades. Uma delas é em relação a viagens. Se você curte viajar, você provavelmente já viu que o preço de compra de passagens ou de aluguel de carros pode variar drasticamente de país para país, de onde você está se conectando. Sendo assim, com o serviço VPN você pode mudar sua localização e desse modo aproveitar promoções a partir de outra região. Além disso, você também evita que o seu cartão de crédito seja bloqueado por compras realizadas no exterior. Bem como protege seus dados ao usar redes públicas de Wi-Fi. E também tem o streaming. Se você curte assistir séries na Netflix ou em outro serviço de streaming, também é possível que você acesse o catálogo de outros países, que varia de acordo com cada região. É muito comum que um filme seja lançado em um país antes do que em outros e assim você pode também mudar sua localização e acessar o catálogo desse outro país. A grande vantagem é que com uma única assinatura, você pode usar o VPN Surfshark em um número ilimitado de dispositivos, seja celulares, tablets, computadores, smart TVs e assim por diante. Se você baixar o VPN Surfshark com o cupom de desconto abaixo, você terá 83% de desconto, além de 3 meses adicionais grátis. Essa é uma promoção exclusiva. Você pode experimentar o serviço Surfshark por 30 dias. E se você não curtir o serviço, o que eu acho muito difícil, você pode pedir a devolução completa do seu dinheiro. Vai lá e confira. Bem, vamos falar um pouquinho sobre o Flow Podcast, Lula participando e como isso pode mudar o jogo. Ou não? Vamos ver aqui, né? Para começar, entremos aqui nos dados de ontem, né? Porque foi uma live que chegou a ter mais de um milhão de espectadores simultâneos, quebrando recordes no Mundial. Ou seja, foi a live mais assistida simultaneamente, né? Do mundo, do mundo. Lula quebrou todos os recordes e isso gerou uma onda de esperança, de expectativa entre a oposição ao Bolsonaro. De que isso, de fato, pode mudar alguns votos. Porque a gente fala de um programa, né? De um podcast que tem um perfil aí mais direitista, mais ancap, né? Mais anarco-capitalista, ou seja, uma direita libertária. E que foi muito influenciada pelo Monark, que foi um dos fundadores, um sócio-fundadores, junto com o Igor. E ali você tem uma audiência que suponho seja de muitos jovens, muitos jovens que desprezam a política ou que acham que nada pode ser mudado. E foi o discurso, basicamente, do Igor no começo, né? O Igor, que é o entrevistador, ele começou com essa conversa de que todo político é igual e por que a gente poderia esperar que o Lula fosse diferente. E aí o Lula é obrigado a defender sua posição nesse sentido, falando como ele também pensava assim, como ele também odiava a política, como ele também desprezava a política, como ele também era alguém que achava que todo mundo era igual. E daí, com o passar do tempo, das décadas, ele foi compreendendo que ou você vota, ou você participa de um partido, ou você está ali engajado politicamente, ou você se candidata, caso queira mudar o mundo. Ficar reclamando é muito confortável. É claro que um jogo político não é sempre bem assim. Você pode realmente achar que, pelo jogo institucional, não há saída, e ao mesmo tempo usar outras formas de comunicação para tentar mudar a sociedade. Como faz, de certo modo, também o podcast do Flow. Ali você tem comunicadores que estão defendendo sua visão de mundo, equivocado ou não, complicado ou não, bizonha ou não, mas que estão ali defendendo sua posição, e, de certo modo, estão participando desse debate público que vai contribuindo para uma formação de uma consciência, formação de ideias, formação de uma visão de sociedade, e que vai direcionar, de um modo ou de outro, os seus espectadores, em certo sentido. Quando eles convidam, por exemplo, o Lula, isso dá a entender, ou dá a expectativa, de que uma parte dessa audiência pode, sim, mudar de opinião ao parar e ouvir o Lula, que é uma figura que foi demonizada pela direita. A gente sabe que há um grande processo de criação do antipetismo, que, inclusive, o Lula menciona, a quantidade de vezes que ele foi mencionado no Jornal Nacional, as revistas, jornais, o destaque que ele recebeu negativamente durante o seu mandato e posteriormente. Então, o jogo político se dá, de muitos modos, eleitoralmente, votando, participando ativamente como político, como, sabe, ativista, e também participando como comunicador. Por que não? Mas é muito fácil cair na sedução desse discurso de antipolítica, de rejeição à política, como se não houvesse nenhuma possibilidade de mudança dentro do jogo institucional. E, de fato, há. A gente já percebeu, em vários momentos da história da humanidade, como esse processo pode se dar. Eu recomendo que vocês vejam aqui uma série bem interessante da Netflix chamada Amand, que conta a história das lutas sociais nos Estados Unidos e como há esses avanços, retrocessos institucionais. Eu estou lendo agora também um livro bem interessante, que é do Howard Zink, que conta também essas lutas que vão se dando ao longo da história norte-americana, como essas lutas ocorrem entre forças sociais, entre grupos sociais diferentes, minoritários ou oprimidos, contra as instituições e buscando representação, e buscando espaço, e buscando legitimidade, e buscando direitos. Então, isso se dá dentro do jogo institucional, fora do jogo institucional, se está acontecendo o tempo todo. Então, é importante que todos nós participemos. Se você rejeita o Bolsonaro, se você se opõe ao Bolsonaro, se você acha que o Bolsonaro é um perigo, é uma aberração, pode piorar muito a vida dos brasileiros, você tem a obrigação moral de ir às urnas e votar contra o Bolsonaro. Então, é um ponto importante. Em termos de conteúdo da entrevista, não há grandes novidades em relação àquilo que o Lula já disse em outras entrevistas. Então, em volta, temos recorrentes. Então, é um tipo de entrevista que, como eu falei, visa mais falar com uma audiência diferente do que falar um conteúdo diferente. Porém, o impacto não pode ser menosprezado. Como eu falei, a gente fala de um programa que visa principalmente uma direita brasileira, um grupo, um segmento muito específico, e que pode sim agora reverter alguns votos. O Igor, no começo da entrevista, ele menciona como poucos influenciadores, ou poucas personalidades, ou poucas figuras da esquerda se prontificam a ir ao Flow Podcast. E, é claro, que é uma razão para isso. Não é do nada que surge essa rejeição também ao Flow. Isso se dá pela escolha que eles fizeram ao longo da sua trajetória de entrevistados. Levaram o Bolsonaro, levaram o Eduardo Bolsonaro, levaram o velho da Havan, levaram o Carlos Lamberti, levaram várias figuras da extrema-direita para lá, para serem entrevistados. Então, isso, claro, delimita um perfil aí do que eles estão propondo, ou para onde eles estão se orientando. Basta pensar em outro caso aqui, que é a Leda Nagli. A Leda Nagli é uma comunicadora, uma jornalista, que tem um canal no YouTube, e ela, basicamente, durante a pandemia, entrevistou negacionistas, entrevistou, sabe, cientistas, entre aspas, negacionistas da vacina. Ou seja, isso vai encaminhando, num certo sentido, e para uma certa audiência. Quando você é uma personalidade de esquerda, e você vai para o território hostil, vamos supor, Jovem Pan, você sabe que ali você está pisando em ovos. Você sabe que ali a audiência toda já está contra você de antemão. Então, muita gente se recusa por causa disso. Mas não apenas isso, porque também, uma outra coisa, um outro histórico do Flow, é o Monarque. O Monarque é uma figura complicadíssima, que dizia coisas ridículas, absurdas, sabe, medonhas. E, claro, houve um escândalo também, recentemente, quando estava lá com Kataguiri, e o Monarque, defendendo o direito, o direito de existir partido nazista no Brasil. Então, quando isso acontece, muita gente, que até cogitaria a possibilidade, ah, eu vou lá no Flow, na entrevista, quando muita gente recua. Só para comentar esse caso aqui, porque, recentemente, era para ter participado do Flow Podcast junto com o Carlito, do canal Historiador. A gente foi convidado para ir lá, estava tudo programado, a data marcada, no dia, eu passei mal. Achei que fosse Covid, acabei não indo. Mas, eu só aceitei o convite para ir no Flow Podcast, porque, quem me convidou foi o Carlito. Não foi o Flow Podcast. Eu aceitei porque o Carlito é meu amigo e eu iria com ele, porque ele é um parceirão e ele me convidou. Então, eu iria em respeito ao Carlito. Mas, de fato, se fosse normalmente, em outras circunstâncias, não sei se eu iria. Então, assim, teria que cogitar muito, teria que pensar muito antes de aceitar. Mas, compreendo o papel que o Carlito desempenha. O Carlito, o Boulos ou outros comunicadores que acham que é preciso ocupar esses espaços. Então, assim, o Lula é um caso particular. O Lula é um candidato à presidência. O Lula é alguém que está disputando o voto do eleitorado. Então, eu acho, eu entendo que candidatos, compreendendo também os limites de cada veículo, compreendendo se é uma armadilha ou não também, eles estão indo para esses espaços porque eles sabem que ali eles podem virar alguns votos. Então, me parece que é essencial que candidatos façam esse esforço, façam essa ponte e tentem entrar em territórios hostis. Para quem é um comunicador qualquer ou influenciador ou, sei lá, uma personalidade qualquer de esquerda, aí eu acho que vale ponderar. Aí eu acho que vale pensar um pouco se faz algum sentido você se pôr em um território hostil no qual você sabe que vai ser insultado por espectadores daquele programa. Isso não acontece apenas em canais de direita. Vale mencionar isso. Alguém da esquerda indo para o canal de direita há grande chance de ser hostilizado pela audiência, mas se você for para um canal de esquerda ser entrevistado, dependendo de qual for o viés daquele canal, há também grande chance de você ser hostilizado. Então, já tive experiências pessoais de eu participar de entrevistas em certos canais de esquerda e a audiência que era mais radical do que eu sou ou partidária de algum candidato específico me hostilizar porque eu não sou defensor nem de pautas radicais ou de um candidato específico. Então, esse tipo de território mais hostil, mesmo de esquerda, vale você considerar se quer participar ou não e como você vai conduzir as respostas para essa entrevista. Só ressaltando, eu acho que quem é candidato tem sim que ocupar esses espaços, porém, quem é, sei lá, uma personalidade qualquer tem que avaliar até que ponto que essa exposição é benéfica ou não. E por fim, só para mencionar aqui um caso, falamos do Monark aqui, é inevitável porque o Monark foi o fundador, o cofundador do Flow Podcast. Essa entrevista com o Lula serviu para refutar o Monark de maneira incontestável. Porque quando o Bolsonaro foi entrevistado no Flow Podcast, o Bolsonaro quebrou recordes também. Ele foi lá e teve muita gente assistindo, foram centenas de milhares de pessoas assistindo simultaneamente, foram milhões de pessoas que assistiram depois do Flow Podcast e daí naquela ocasião o Monark publicou o seguinte aqui no Twitter. O Bolsonaro é bem mais popular que o Lula. Isso é evidente levando em conta a repercussão do Flow. e aí o Monark já não estava no Flow mais. Ele vai lá publicar isso e a comparação feita pelo Monark na época era em relação ao Flow Podcast entrevistando o Bolsonaro e o Podpá entrevistando o Lula. Dois podcasts diferentes, audiências diferentes e de fato naquele momento o Bolsonaro teve muita audiência e foi assustador o negócio. Mas agora a resposta vem. E aí entra mais uma questão um modo de como você seleciona e recorta os dados para poder interpretar a realidade. O Monark é alguém que o tempo todo extrai conclusões a partir de dados incompletos ou dados equivocados ou dados simplificados ou simplesmente incorreções. Aí nesse caso ele tem um dado parcial um dado incompleto que é Bolsonaro num podcast Lula em outro podcast. Você está comparando duas coisas diferentes para se ter algum tipo de rigor algum tipo de critério teria que comparar os dois no mesmo podcast. Bolsonaro e Lula e agora a gente tem esses dados. E nesses dados a gente percebe que o engajamento pelo menos do Lula foi muito maior muito mais popular do que o Bolsonaro. Foi muito mais gente lá quebrando recordes históricos como eu falei então aqui a gente tem uma comparação que nos serve mais para compreender de fato a situação do que anteriormente. Comparar dois podcasts diferentes não serve. Comparar um podcast com dois entrevistados diferentes aí serve mais critério para a gente. Isso também demonstra o cuidado com os dados o modo como você tem que se aproximar das informações e a partir disso extrair conclusões. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Vocês assistiram ontem ao Flow Podcast como você acha que o Lula se saiu como você acha que foi a repercussão disso, a reação da audiência do Flow Podcast se pode ser que o Lula vire alguns votos a partir disso. Há muita esperança agora, muito empolgada com o Lula nessa reta final então pode ser que isso já demonstre também a vitória do Lula e o fim a derrocada final dessa abominação que é o Bolsonaro. Veremos, veremos esperando aqui. O que você acha disso? O que você acha de personalidades de esquerda tentando ocupar ou participando de espaços da direita ou da extrema direita? O que você acha disso? Pessoas de esquerda indo para o Jovem Pan por exemplo. Como você entende isso? Funciona? É eficaz? Me diga no comentário. Estou lembrando de deixar o seu joinha deixar aqui embaixo o seu comentário se inscrever no canal um abração para você e se cuide. Tchau! E também só lembrando que nesse momento se você for aqui no link abaixo eu estou te convidando para o meu clube do livro filosófico no qual a gente vai trabalhar durante 12 meses com autores de filosofia grandes pensadores grandes filósofos da filosofia e também com autores da literatura que escreveram de maneira filosófica com temas filosóficos com questões que nos levam a reflexões sobre o ser sobre a sociedade sobre o indivíduo sobre o que nós somos. Então vai lá embaixo se inscreva e você terá acesso nos próximos dias a uma aula de degustação gratuita a primeira aula sobre René Descartes e o livro dele O Discurso do Método. Vai lá e participe e vamos formar uma comunidade de leitores para poder compreender o mundo. Então é isso!